Levanta daí, sei que você quer, não mente pra mim Se pra desistir tem que começar e ainda insistir Não adianta relembrar os pobres, aprendemos com silêncio também O importante é sentir algo assim, que nos faz tremer ao nos ver Eu quero outro sim, é o meu que agora é nosso Isso me faz bem, ao seu lado agora posso levantar e vem Vem dançar com essa pessoa que tanto lhe quer e fazer sorrir a tua Onde estiver, onde estiver Levanta daí, sei que você quer, não mente pra mim Se pra desistir tem que começar e ainda insistir Não precisa relembrar os pobres, aprendemos com silêncio também O importante é sentir algo assim, que nos faz tremer ao nos ver Eu quero outro sim, é o meu que agora é nosso Isso me faz bem, ao seu lado agora posso levantar e vem Vem dançar com essa pessoa que tanto lhe quer e fazer sorrir a tua Onde estiver, onde estiver, onde estiver Onde estiver Onde estiver Onde estiver Onde estiver